Música Quatro vezes por semana essas mulheres se reúnem aqui, nesse terraço que foi concluído pela própria associação. Quando a casa foi alugada, não tinha um lugar assim, arejado, em que elas pudessem conversar, trabalhar e aprender novas coisas, como crochê, bordado e pintura. E tem uma dessas mulheres que não falta nenhuma das aulas, é a Dona Penha, que sempre está aqui, né Dona Penha? Sempre estou aqui, estou aprendendo, estou me divertindo, tirando os problemas do dia a dia, da cabeça, que a gente fica em casa, a gente fica doente, estressada. Quem chega aqui estressada, sai boa de saúde, né? Porque a gente conversa, se diverte, lancha. Aqui tudo é, lancha é doado, é por nós mesmas, né? Tudo aqui é fruto da nossa doação. Nós não recebemos nada de ninguém. Vocês mesmos ajudam a associação ir pra frente. Ir pra frente, né? E a gente quer que cada dia mais ela se fortaleça, né? Tem muitos aqui que vivem dos trabalhos que fazem, né? E outro aspecto de Dona Penha que é muito interessante, que ela tem a saúde fragilizada. Muita. E como AVC, problemas do coração, pressão alta. Derrata, eu tenho AVC. E tinha tudo pra ficar em casa. Tinha tudo pra ficar em casa, deprimida. Mas não. Mas Deus não deixou. Deus abriu essa porta aqui, né? Pra que eu viesse e ficasse participando. Tem dia que eu fico assim, sem querer vir, mas não, vou pra lá, porque lá eu fico comigo, eu vou me divertir e vou aprender, né? Te ajudou na recuperação da doença? Muito, muito. Eu faço crochê com a mão, com deficiência. Faço crochê. Converso bastante com as amigas aqui, até as amigas se divertam minhas conversas, né? Quando eu não venho, dizem que eu faço falta. Eu tenho certeza que sim, né? Então pra senhora é importante a associação flor mulher. E eu acho que pra todas as outras também. É muito importante, né? Isso aqui é flor mulher. E aí o que a senhora fez? Me mostre. Eu fiz uma jarra, né? Pintei uma jarra com... São as tulipas, né? As tulipas, é. E a senhora tá finalizando esse trabalho? Tô finalizando, sim. Tá muito bonito, viu? Obrigada. Parabéns pra senhora. Obrigada. Mas com a ajuda da professora. Eu pinto e ela dá, os retoques finais, é ela que dá, a professora Fátima, né? E a senhora pintava já alguma coisa? Nunca pintei, né? Pintava até 2008, mas a pintura assim não. Assim tá melhor, né? Assim tá melhor. Também tem vagonite de fita, vagonite de linha, eu também faço. Tudo que aparecer aqui eu faço. Márcia tá aqui na associação há um pouco mais de cinco anos. Começou pra aprender e hoje passa pras outras mulheres ensinamentos como o bordado. Você hoje é monitora e também é a tesoureira da associação. Como foi que começou essa história? É, porque eu sempre gostei, né, de bordados. Aí a associação eu conheci através de outras, né, trabalho aqui no bairro, eu conheci a associação. Aí eu me integrei na associação pra aprender os bordados. E passei, né, aprendi todos os bordados que aqui tem, né? E pelo tempo que eu caminhei aqui na associação, né, com as meninas, aí eu passei a ser monitora, né, que a outra monitora se afastou e eu ajudando as companheiras aí passei a ser a monitora dos bordados. E aí você dá aulas, como é que funciona tudo isso? Eu dou aulas às meninas, faço atendimento também aqui procurando a nossa associação, né, que nós temos também outro trabalho com os trabalhos, né, manuais. E outro atendimento às mulheres, né, que nos procuram, né? Associação que também ajuda no caso de violência, essas coisas assim, nós ajudamos as mulheres também. Acompanhamento, né, pra fazer os meios cabelos pra procurar ajuda para elas, né? Certo. E esse bordado é pano de prato, toalha? Bordamos toalhas, panos de prato, né, pode ser conjunto de cozinha também, as meninas fazem. E é isso aí, é ponto cruz, é pra toalha, né, trabalhos infantis, toalhas infantis, de banho. E pra você, como é que é se doar nesse trabalho? Porque você não recebe nada. É, nós somos voluntários, não, somos voluntários, é por amor mesmo assim. Nós nos dedicamos ao pessoal pra uma autoajuda, né? Como eu procurei ajuda nas terapias ocupacionais, os trabalhos manuais, é como uma terapia mesmo pra nós. Aí depois disso eu passei a ajudar, né, as meninas que vêm aqui, nós conversamos, é um diálogo, é uma continuidade, um dia a dia mesmo, se nós falamos nossas vidas. É uma conversa, é um apoio, né, com moral, emocional. É muito bom, aí passamos a tarde aqui. Quanto tempo você fica aqui? Só a tarde? Às tardes, é. De duas às cinco. E elas aprendem tudo direitinho, você vê o resultado do trabalho? Com certeza, aí devido ao trabalho que elas aprendem, elas vendem, porque isso faz uma forma de renda nossa também, né? Nós vendemos nossos trabalhos também, de toalhas. Você organiza pra participar das feiras? Tem feiras também, nós participamos, a associação participa das feiras aqui. Então dá pra elas terem alguma renda disso? Tem, com certeza tem. Desse trabalho? É, temos renda, sim. Então você é feliz trabalhando aqui? É, com certeza, né? Você acha que você tá ajudando a sua cidade, ao bairro? Com certeza, é muito bom. Tudo que nós fazemos aqui é com carinho pras meninas, né? É uma ajuda mesmo, assim, entre nós. Nos tornamos companheiras, né? Colegas, né? E amigas, né? E como mulher, você acha que se não tivesse essa associação aqui pra elas, seria mais complicado de passar o tempo, de aprender alguma arte como elas aprendem aqui? Seria, seria sim, porque o nosso trabalho é bom mesmo, assim, pra nosso autoestima mesmo, porque tem mulheres, né? Tem outras que são bem mais afessoadas e outras que são bem, tem problemas mesmo em casa, entendeu? E essas terapias ajudam mesmo, assim, o emocional das mulheres, porque tem muitas mulheres que vêm pra casa e com muito problema, depressão. A gente procura ajudar bastante essas pessoas. E pra mim também é muito importante, sabe? Porque eu tô ajudando outras mulheres. É bom, é uma terapia mesmo, é muito bom. Nós que gostamos desse trabalho, é passar pra outras pessoas, ajuda. E conversamos muito aqui, dar uma ajuda a uma a outra, é bem importante. Então, parabéns pelo seu trabalho. Tá bom, obrigada. Dona Zaira, e o que é que a senhora aprendeu aqui? Querida, eu aprendi, primeiramente, fazer vagonite. Aí depois que eu aprendi a fazer vagonite. Que é esse trabalho aqui. Que é esse trabalho aqui, vagonite. Depois, eu comecei a aprender a pintar, né? Eu sei, eu dou uma rabiscada de pintura. Aí aprendi também a fazer um trabalho de fita, muito bonito. Pena que não tá aqui pra me mostrar, mas é muito lindo o trabalho de fita que eu aprendi com aquela senhora ali, né? Aí eu faço e vendo, né? É mais uma renda, assim, pra ajudar, né? Fazer economia de casa. E eu sou muito satisfeita aqui nessa associação Afro Mulher. Pra mim, isso aqui foi uma coisa muito boa que Deus voltou na minha vida. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei doente com uma depressão muito forte. E aí eu fiquei participando das oficinas, das festividades que tem. As meninas são muito boas, muito amigas. A gente chega aqui chorando, sai sorrindo. Elas conseguem tirar todas as agonias da gente, todos os problemas. A gente sai muito aliviada. Já faz nove anos que eu estou aqui. Faz nove anos. Aí fui eleita a vice-presidenta. Já vai tá completando dois anos. Graças a Deus tá dando certo, né? Até agora. Agora, fui convidada pra fazer o curso de jurista popular. Também tô achando muito bom. Porque só aprende, né? Só coisa boa. E doença já era, né? Porque eu não sou doente de nada. Não tenho nada. Graças a Deus. Sou uma pessoa inteiramente saudável. E feliz. É, e feliz. Agora, além do aprendizado, assim, trabalhos manuais, aqui você também aprendeu a se valorizar mais. O que você aprendeu sobre ser mulher? Ah, em relação a isso aí, minha filha, a riqueza é grande. Porque é um trabalho muito belo que tem aqui. Trabalhar a autoestima, a violência, né? Trabalhar a violência contra a mulher. E aí a gente aprende a se valorizar, aprende a saber conviver com os problemas de casa do mundo. Aprende também o valor que é igual, né? Que a desigualdade... Não há diferença entre homens e mulheres. É, a desigualdade não existe. O homem, ele tem o direito dele também, nós também temos o nosso direito. E aqui a gente aprende, porque tem oficinas que capacitam a gente a saber como lidar com o direito da mulher. E pra mim, eu me sinto poderada em relação a isso aí. Hoje a senhora é uma mulher mais forte. Forte? Fortíssima. Muito, muito... Eu me acho uma pessoa altamente empoderada. Essa é a palavra, né? Eu acho uma pessoa altamente empoderada, porque aprendi muito a conviver com os direitos, né? E aí ninguém segura a senhora? Seja nos trabalhos manuais, em casa... Ah, não, ninguém segura mesmo, não, é. Eu... Eu botei a cabeça, ergui a cabeça, né? Eu como todas as outras. A gente aprende mesmo. Agora, respeitando, né? O homem, né? Porque não é que por eu aprender a ser uma pessoa feminista, né? É, pra me aprender os meus direitos... Meus valores. Meus valores. Não é que eu vou desclassificar o homem. Não. O homem também tem o direito dele, né? Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Incentivar o crescimento, promover sonhos, proporcionar novos caminhos, ajudar a construir um novo futuro numa Paraíba que dá certo. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto